Voltamos com o nosso Tome Ciência, discutimos hoje o uso da energia nuclear, o uso médico, o uso na energia, na geração de energia elétrica. Estamos aqui contando com a presença do Odilon Marcos Ducanto, que é presidente latino-americano da Sociedade Americana de Energia Nuclear, o Rex Nazaré, diretor de tecnologia da FAPEG, ex-diretor durante longos anos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Maria Helena Marechal, que trabalha no controle de instalações médicas e industriais pela comissão, e o Aquilino Serra, que é vice-diretor da COP, lá da UFRJ, mas que também trabalha no Instituto, que é uma forma que o Ministério encontrou de juntar cientistas para encontrar soluções, e eu vou começar com ele com uma provocação que sempre estamos fazendo aí por medo. Ah, mas aí o rejeito nuclear é uma coisa horrorosa, demora tempo, não tem onde guardar, é um risco. Eu já ouvi falar que dá para incinerar. Como é que é? A tecnologia está chegando a esse ponto? É possível, sim. Primeiro é que o conceito de rejeito foi, vamos dizer assim, definido, porque ele não pode ser reaproveitado, por razões, inclusive, de evitar a proliferação de armas nucleares. Porque o mesmo rejeito poderia ser usado para gerar mais energia. Eu não falo isso teoricamente, não. Já existe na prática. Por exemplo, a Coreia, que tem um tipo de reator igual ao reator de Angra do Reis, e outros reatores que são semelhantes aos reatores que existem na Argentina, ela pega o combustível pulsado, com rejeitos radioativos de um, e ainda usa no outro para gerar mais energia. E, com isso, o rejeito final, não só em menor quantidade, como agride menos o meio ambiente. E este é o conceito, o conceito introduzido na década de 90, pelo físico Carlo Rubia, prêmio Nobel de Física, não nessa área, mas em outros trabalhos que ele realizava. E a proposta dele é usar um sistema integrado de um reator nuclear com acelerador de partículas. E o objetivo é gerar energia e, ao mesmo tempo, incinerar o rejeito radioativo. O incinerar aí não é no sentido químico da combustão, da queima, mas é um sinônimo para encurtamento do tempo de vida do rejeito. O rejeito hoje gasta milhares de anos. Ele tem que ser armazenado em depósito, que já tem, inclusive, alguns sendo construídos nos Estados Unidos, na Finlândia, na Bélgica, agora recentemente, inclusive, eles começaram a fazer o licenciamento. Mas tem que guardar por muito tempo. E nessa escala de tempo, a gente não pode prever quais são as consequências, as mudanças. Você teve separações de continentes, imagina o que não pode ter dentro de um regime geológico. Então, esse novo conceito, que implica na redução do rejeito radioativo, de algo em torno de 10 mil anos para 250 anos, é um avanço significativo. Porque continuamos gerando energia elétrica sem deixar um passivo para gerações muito distantes da nossa. A idade média do ser humano está aumentando. Daqui a pouco passará a ser a 100 anos. Então, a gente está falando de duas gerações e meia, o que é algo, vamos dizer assim, que se pode planejar e fazer uma gestão adequada. Mas eu insisto, é considerado rejeito, porque por razões de não ter desvio para uma utilização bélica, ele não pode ser reprocessado. E, ao ser reprocessado, ele poderia ser utilizado para gerar mais energia elétrica. É, mais uma questão que envolve a política, como marcava o nosso Rex Nazaré. E eu vou perguntar, doutor Rex, relativamente a um evento aí, que é um edital do governo brasileiro, fazendo um reator multipropósito. O que é que é isso, na verdade? É o quê? Para aplicações nessa área de medicina? Em Peró, né, Sorocaba? Na verdade, isso, eu talvez comece dizendo ao contrário. Nós tivemos algumas iniciativas no passado de tentar fazer um reator de pesquisa de maior condição, condições de radiação e ganhar competência para outras coisas. Esse reator, esse modelo de hoje, é um modelo que um dos nossos colegas, lá de São Paulo, capitaneou, Perrota, capitaneou junto com a COP, junto com outras universidades do Rio de Janeiro, com o IME, e que ele visa não só ganhar competência na engenharia nuclear, propriamente dito, como para criar condições de radiação, para testar os materiais que serão usados em outros reatores no futuro, e saber de pré-mão o que é que vai ocorrer, mas como também produzir radioisótopos que são necessários para uso na medicina e na indústria, e que praticamente nós somos dependentes em grande parte dos outros. Ou seja, toda essa questão de tomografia computadorizada, todas as aplicações nós temos que trazer do exterior. Eu diria antes o seguinte, a máquina de exame é uma coisa, a fonte de radiação é outra. Por exemplo, o radionuclíde de maior uso é o Tecnésio. Entretanto, nós somos dependentes de importação de molibdênio. E não somos só nós, não. Existem poucos produtores no mundo de molibdênio. Então, esse tipo... Que dá origem ao Tecnésio. Que dá origem ao Tecnésio. Eu já estou ficando perdido, vocês já estão falando um monte de palavras. E aí, o que ocorre, que eu chamaria a atenção, é o seguinte, é fundamental que dentro desse escopo haja uma decisão de levar esse projeto até um determinado nível com continuidade. Que é uma coisa que depois eu gostaria de aprofundar especificamente, dando vários exemplos de efeitos de falta de continuidade dentro do nosso sistema. Mas eu lhe diria o seguinte, é uma forma de começar a ganhar independência. Embora eu chame a atenção também que no passado houve um projeto de se ter um calotron no Brasil. Porque não é só um processo de se separar. Um elemento químico, ele tem vários isótopos. E só alguns desses isótopos têm condição de serem utilizados para a preparação de fontes para uso médico. Então, o que acontece? Para fazer essa separação, eu preciso de uma máquina que se chama calotron. E se não tivermos um calotron, nós resolvemos um tipo de dependência, mas continuaremos com outro tipo de dependência. Ou seja, não teremos a condição de ter um ciclo completo de... Que é diferente da máquina propriamente do exame. Porque a máquina propriamente do exame, ela tem vários fabricantes, a cada momento está se criando uma máquina, por exemplo, com imagens de melhor qualidade, por exemplo, para mamografia. E o que acontece? Esse tipo de dependência, eu acho que existem coisas que o país não pode ser dependente. Comida, energia, saúde e comunicação. E, de certa maneira, está tudo passando pela energia nuclear. Eu perguntaria a Maria Helena a respeito desse reator que falamos aqui. Quer dizer, há possibilidade de um crescimento muito grande nesta área de aplicações médicas e alimentos a partir daí? Com certeza. Como o Rex comentou, não sei se vocês se recordam, cerca de um ano e meio atrás, atrás, nós tivemos um problema sério, uma crise seríssima, exatamente porque o reator do Canadá parou e nós importávamos praticamente todo o molibdênio que era utilizado no país para a produção do tecnésio, que é talvez o radioisótopo mais utilizado na medicina nuclear, com vários tipos de aplicação para diagnóstico. Porque você injeta o... Ah, aquele que injeta para depois... Injeta e é utilizado para vários tipos de diagnóstico, não só em termos de tumores, mas problemas cardíacos, enfim. Então, nós tivemos um problema bastante sério. Tivemos que recorrer à África do Sul, fornecimento e também tivemos uma colaboração com a Argentina. Deixa eu aproveitar, você falou em Argentina aqui e pedi a referência do Odilon News. Essa situação que a gente se encontra aqui, de ainda ter muita dependência, também é semelhante na América Latina como um todo, na Argentina e em outros países que tratam do assunto? É, na América Latina, quer dizer, do México para baixo, tem três países que hoje têm produção de energia elétrica a partir da fissão nuclear, que é o México, tem dois reatores nucleares, o Brasil tem dois reatores com terceiro em construção e a Argentina também, dois com terceiro já quase pronto. Então, esses três países, a gente pode dizer assim, são países que detêm tecnologia, alguma tecnologia nuclear. O Brasil detém todo o ciclo nuclear, a Argentina também, embora o processo de enriquecimento deles seja um pouco diferente do nosso, mas, de qualquer forma, eles têm um conhecimento geral do ciclo. Então, esses são os três países que realmente têm. E, justamente por ser, na América do Sul, a Argentina e o Brasil, os dois países que detêm mais a tecnologia nuclear, durante já a década de 70, final da década de 70 e década de 80, foi desenvolvido um procedimento entre a Argentina e o Brasil, através de acordos múltiplos, que levou à criação de um sistema de controle de material nuclear nos dois países, que tem uma agência, uma agência binacional, com status de agência internacional, trabalha junto com a Agência Internacional de Energia Atômica, que se chama ABAC, A-B-A-C-C, que é uma binacional dos dois países da Argentina e do Brasil, e toma conta, justamente, do material nuclear nos dois países, garantindo que esse material não é desviado para fins bélicos. Muito embora o Brasil tenha, na sua Constituição, a proibição de utilização bélica, mas nós temos que mostrar isso para todo mundo. Não, e a história toda, né? Quando a gente falava aqui no início, brincando com o pai da bomba atômica, quando tinha um programa paralelo, até, utilizado pela Marinha para poder ter submarino nuclear, ou seja, o avanço que tivemos foi muito grande, sempre a desconfiança era essa, era uma briga possível entre o Brasil. Hoje, esse sistema... É bom que seja pela paz, né? Bom dizer que esse sistema, hoje, tem credibilidade internacional, estão aí diversos papers internacionais reconhecendo isso. Há pouco tempo, o sistema foi reconhecido como um sistema viável dentro do quadro do grupo de países supridores de tecnologia sensível na área nuclear, o NSG, foi considerado. Então, Brasil e Argentina podem se orgulhar de ser um sistema único de controle de material nuclear nos dois países, dando garantia à comunidade internacional da boa utilização deles. É, a gente vai precisar... É bom que se diga o seguinte, o projeto do reator multipropósito brasileiro é uma decisão já tardia, já devia ter sido tomada há mais tempo. O Brasil, como foi dito aqui, tem uma dependência na importação da matéria-prima para fazer essa aplicação nuclear que é socialmente aceita. Ninguém questiona o uso do NSG nuclear na medicina, na indústria, na agricultura, em diversas áreas do segmento da sociedade. Na medicina tem inúmeras. A gente fala sempre em tratamento diagnóstico ou tratamento do câncer. Pelo contrário, existem centenas de outras aplicações. Eu digo de maneira simbólica, desde queda de cabelo até unha encravada, você tem uma aplicação da energia nuclear. Só que faltava a matéria-prima. Então, o Brasil tomou a decisão de projetar e construir esse reator. Isso é um projeto nacional. Não é um reator da dimensão dos reatores de ângulo. A gente podia botar aí numa escala 10% desses reatores. Mas o objetivo é produzir matéria-prima que hoje é importada. E se não estiver disponível, nós teremos problemas no atendimento médico. O Brasil hoje tem em torno de 750 mil, esses números nunca são muito bem registrados, de 750 mil a um milhão de procedimentos médicos por ano que usam material. E cada vez mais, né? Lógico, há uma demanda reprimida. Deixa eu aproveitar aqui, nós vamos ter que fazer o nosso último intervalo. E exatamente no bloco a seguir, nós vamos ter aqui as proposições, ou seja, quais ideias que os nossos cientistas dão de solução para que a gente avance enquanto país e enquanto ciência na resolução dos problemas de energia nuclear e do uso nuclear. Um instantinho só, voltamos já já. Tchau!